Pouco mais de duas semanas separam a Associação Atlética Leonel da estreia na segunda divisão do Campeonato Paraibano diante da Picuiense no Estádio Amigão. Há 15 dias a equipe vem se preparando para esta competição com atletas da região e atualmente conta com 42 jogadores, mas 12 deles serão cortados para fechar o grupo da Segundona. O time da gente vem com um trabalho forte, apesar de ser uma peneira ainda, mas já tem uma base de time, certo? Estamos dando oportunidade a vários jogadores que, no meu ponto de vista, estão se perdendo aí na pelada, a gente tentando colocar esses jogadores em primatividade, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa competição, sabemos na competição como é difícil, mas se Deus quiser, com o trabalho que nós estamos fazendo, tanto na parte física, na parte tática, e com os bons jogadores que a gente tem, né? Porque em Campina Grande tem vários jogadores bons, sem ser valorizado pelas equipes daqui. Além de o Ares, são outros ex-jogadores fazem parte da comissão técnica do Leonel. Masinho é o auxiliar técnico da equipe. O Wendel, o preparador físico. E Zito Lima, o preparador de goleiros. A gente tem um quadro de quatro goleiros, né? Entendeu? A gente está nos testando, fazendo um trabalho, olhando eles melhor aí, entendeu? Avaliando, fazendo um trabalho, né? Para ver quem vai jogar, quem vai ficar no banco, quem vai ficar aguardando. A briga é deles, eles quem vai dizer quem é que vai jogar. Alguns atletas que fizeram parte do elenco do Esporte Campina na primeira divisão deste ano, estão reforçando o Leonel. Como o zagueiro Moura e o volante Acácio. Sabemos que temos pouco tempo aí até o dia da estreia do campeonato. Estamos trabalhando e aproveitando o tempo máximo que temos para chegar no dia da estreia e fazer uma boa partida. Tem que ter superação, como é que se diz, apesar da diversidade. A vontade de todos aqui vai fazer uma boa estreia. A gente passa por dificuldade na vida, mas domar a Deus que dê tudo certo no final. E a expectativa desta turma é apostar na juventude e surpreender quem não acredita na força do Leonel. Faz um bom tempo que a gente vem trabalhando com o intuito de chegar ao nosso objetivo, disputar o campeonato da segunda divisão do Paraibano e subir para a primeira. O sonho de cada um que está aqui é chegar a ser campeão e levar o Leonel à frente do campeonato da segunda divisão do Paraibano. Uma curiosidade da equipe da Liberdade é que há 30 anos os destinos do clube são ditados por uma mesma família. Tendo como presidente o ex-treinador e jogador Zé Lima, bastante conhecido no cenário esportivo da Paraíba. Praticamente são todos membros da família Leonel Lima da Silva e nós formamos a equipe em homenagem ao meu avô, ao meu pai. Inclusive agora estamos passando o comando técnico para o Mazinho, o Arso, o Del, o Zito Lima, o Elcio e tantos outros. Nós gostaríamos que todos estivessem participando, porque como você citou, a união faz a força e todos da família estão torcendo e estão se organizando também, inclusive até para comparecer aos jogos e levando o seu incentivo para a nova equipe do Leonel. Se Deus quiser, tudo corra bem, para a gente se apresentar bem melhor do que das vezes anteriores. E o maior sonho desta família é unir as forças e um dia poder colocar o Leonel na divisão de elite do futebol paraibano. É um sonho porque eu acredito que não tem nenhuma família no mundo, a nível mundial, que tenha tanta gente que jogaram futebol, tanto no profissional como no amador, como a família Leonel Lima da Silva. Porque nada mais de trinta e tantos atletas passaram pelo futebol profissional. E para citar apenas o nome de três que conquistaram mais de cinquenta títulos, os três. O Zé Lima, o Valdeci e o Assis Paraíba. Então é muita coisa e é uma cobrança, inclusive da nova geração. E o senhor formou três equipes em Campina Grande, o Fluminense, o Oriente e a equipe do Leonel. E agora o senhor não quer nos ajudar, mesmo fora de campo, eu digo, não, pode contar comigo que eu vou continuar dando a minha ajuda, dentro das minhas possibilidades, para a gente, se Deus quiser, um dia chegar a se classificar, a fazer boas campanhas e chegar, se possível, um dia à primeira divisão.